E olha, já falei no bloco anterior que hoje é o dia do meio ambiente. Em Imprudente tem uma outra ação ligada a isso, viu? Crianças da cidade aprenderam sobre preservação ambiental, consumo consciente e sustentabilidade de uma forma diferente. Elas criaram vídeos aí sobre o assunto para apresentação em um cinema inflável que é muito legal. É nesse ambiente diferentão onde a mágica acontece. Aqui a lição é sobre responsabilidade ambiental. O Cine Cultura, inflado na quadra de uma escola na Zona Norte de Prudente, serve para transformar o conhecimento. Um programa de parcerias público-privadas. A ideia de trazer essa estrutura toda para cá é que esse dia fique marcado. Nós poderíamos fazer uma exibição dentro de uma sala de aula, mas a ideia é tirar eles da sala de aula, é trazê-los para cá, para que esse ambiente todo que vocês estão vendo aqui fique marcado para eles. Entre as atividades lúdicas, tem teatro que fala sobre consumo consciente da água. Não pode deixar a torneira aberta desse jeito não, mãe. Por quê? Porque a água é fita. Por quê? A gente depende dela para viver. Por quê? Porque é importante, não é mesmo? Por quê? Pergunta para o teu pai quando chegar em casa a coisa linda da mãe, né, gente? E o que é bem interessante dessa atividade é que as crianças também participam do aprendizado. Tanto que os filmes que falam sobre sustentabilidade foram produzidos por toda essa galera. Nós fazemos uma oficina de três dias, onde as crianças têm acesso a mexer com a máquina filmadora. Eles recebem noção de roteiros, mas a ideia deles, eles criam um filminho, um talk show, e aí no terceiro dia, depois da filmagem, eles fazem a edição. A gente aprendeu muita coisa e, tipo, eu estou com muita vergonha, porque nem sei qual vai ser a reação. Todo mundo adorou o que eu fiz. Eu entrevistei duas pessoas, falei sobre a horta da escola, ficou muito legal. Uma experiência e tanto. Muito da hora, né? Tipo, né, fez uns negócios lá que eu nem entendi, que eu nem sabia nas câmeras. Já tinha mexido com isso alguma vez? Não, era a primeira vez. Eles fizeram as pesquisas, foram em busca de informações, prepararam o roteiro e fizeram a entrevista. Então, além de todo esse contato, teve esse ganho na aprendizagem imenso para eles. E eles hoje são testemunha do trabalho que eles fizeram. É oportunidade para agregar na qualidade do ensino. Esse é um incentivo da cultura da arte dentro da escola. Então, o que isso pode transformar as atitudes das crianças? E da forma como foi feita aqui com oficina, workshop e agora apresentação, isso transforma a atitude. E até esse momento, onde todo mundo entrou literalmente no assunto, foi empenho e envolvimento que contribuíram para conscientizar. Algo que se tornou inesquecível. Obrigado. Obrigado.